Essa é a nossa fauna e flora atualmente, mas com a sua ajuda, podemos trazer vida para ela de novo. Era uma vez uma vila de pescadores, onde a população estava acumulando muito lixo. Conforme esse lixo se espalhava, ia poluindo o mar completamente. Os peixes começaram a se alimentar, aos poucos eles iam se esvaindo, e após um tempo a morte era inevitável. Se contingente eles, para um mundo melhor e mais animais, ajude. Os oceanos cobrem mais de 70% do nosso planeta, abrigando uma incrível diversidade de vida. Mas a poluição das águas está devastando esses ecossistemas. Plásticos, produtos químicos e resíduos industriais contaminam nossos mares e rios. Espécies como tartarugas e peixes estão em perigo. Muitas confundem plásticos com alimento, o que pode acabar levando à morte. A poluição é uma das principais causas da extinção de diversas espécies marinhas. Estima-se que se não agirmos, muitas delas desaparecerão nas próximas décadas. Essa crise não afeta apenas a vida marinha. A poluição compromete a qualidade da água e a saúde dos seres humanos, tornando frutos do mar perigosos para o consumo. Mas há esperança. Podemos fazer a diferença. Participando de limpezas, reduzindo o uso de plásticos e educando a comunidade sobre a importância da preservação. Vamos juntos cuidar do nosso planeta e garantir um futuro saudável para todos. Se inscreva no canal e ative o sininho para todos nós. Estimulado para todos nós. O que é preciso que o sujeito, o sujeito não seja? Para todos nós. Estimulado para todos nós. Legenda Adriana Zanotto